A Justiça Eleitoral trouxe uma novidade às urnas eletrônicas para as eleições deste ano. Os eleitores terão um segundo adicional para confirmar cada voto digitado. Durante um curto intervalo, depois que o eleitor digitar o número do seu candidato, a tela vai mostrar o aviso Confira seu voto. O tempo vai servir para que o eleitor observe mais uma vez se o número e o candidato estão corretos. Ao longo desse segundo, se o eleitor tentar confirmar ou corrigir o voto, a urna não vai atender ao comando, apenas emitir um alerta. O eleitor, no entanto, pode ficar tranquilo. Não haverá anulação de voto e não será preciso recomeçar o processo. Quando o aviso de Confira seu voto se apagar, o eleitor pode apertar o botão Confirma e seguir a votação. O Tribunal Superior Eleitoral reforça que o registro do voto só ocorre depois que o eleitor aperta a tecla Confirma. Eu sou Juliana Batista para o Portal AM1 nas eleições 2022. O Tribunal Superior Eleitoral reforça que o registro do voto só ocorre depois que o 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 voto só ocorre depois que Tchau.